Fala aí pessoal, Maiko na área e bom galera, não tem uma dúvida, o vídeo de hoje eu vou explicar o porquê de Zamasu não ter trocado de corpo com Jiren. Por que isso aconteceu? Se Jiren era muito mais poderoso que Goku naquela época, então por que Zamasu não trocou de corpo com Jiren? Mano, caso você queira saber, assista esse vídeo aqui até o final que é muito importante, ok? Dito isso pessoal, já peço seu like, deixa o like aí, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho e também passe no meu Instagram. Vá lá e me siga, é o primeiro link da descrição, ok? Sem mais conversa então, mano, 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 eleve o seu ki e só vem. Não é possível que tanto tempo tenha se passado em Dragon Ball Super e poucos espectadores tenham feito essa pergunta. E se o Zamasu ao invés de trocar de corpo com o Goku escolhesse o corpo do poderoso alienígena do universo 11? Já pensaram nessa possibilidade cabulosa pessoal? Querem saber o que eu acho disso e o porquê que isso não rolou? E ainda bem que não rolou então, assista esse vídeo. Mas antes, já se inscreva aí no canal do Otaku, deixa seu like no vídeo e não deixam de passar no meu canal também, ok? O canal do Oliver Noronha. Desde já, seja bem-vindo ao QG mais louco do YouTube. Então, vamos ao vídeo! Certo, a pergunta que não pode morrer é... Por que o Zamasu escolheria o corpo do Goku quando poderia pegar o corpo do Jiren? Temos resposta para isso ou não? Bem, vamos ver algumas possibilidades. A primeira delas seria o pedido para trocar de corpo com o Jiren. Nós sabemos se o Super Shenlong aceitaria esse tipo de pedido? Simplesmente dar o corpo do Jiren ao Zamasu, mesmo sem a autorização do alienígena? Não há como saber. Por mais que o Super Shenlong tenha poderes incalculáveis, de repente ele também tenha regras éticas, é ou não é? Aí vocês vão me dizer... Ah, mas quem garante que o Goku da linha do tempo do Trunks autorizou o Zamasu a trocar de corpo com ele? A resposta para isso é bem simples. O Goku já estava morto. Não precisava decidir nada nem da autorização de ninguém, rapaz. O pedido do Zamasu nesse ponto não tinha restrição alguma por parte do Super Shenlong. Sendo assim, aqui fica uma incógnita. Fazer pedidos desse tipo ao Super Shenlong, não sabemos se ele simplesmente trocaria alguém de corpo sem o consentimento das duas partes. Porque senão seria algo muito fácil. Alguém simplesmente convoca o Dragão Dourado e pede para trocar de corpo logo com um anjo. Afinal, não seria mais fácil pedir logo para trocar de corpo com o Whis do que com o Jiren? Segundo ponto e polêmico, sei não. Eu acho que agora eu vou levar paulada aqui no YouTube. Nós sabemos se o Super Shenlong é mais poderoso do que o Jiren? Olha, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, cara. Mas vamos lá. Na época de Dragon Ball Z, pelo menos para mim, foi uma surpresa ver o Shenlong comum declarar que os androides eram mais poderosos do que ele. Vai dizer que você se esqueceu desse detalhe. Consequentemente, fica claro que seres como Frieza, Cell e outros também eram mais poderosos do que os Shenlongs Verde. Tanto da Terra quanto de Namekusei. Fora que quando o Shenlong viu o Bills também só faltou se cagar de medo, rapaz. Ok, não sabemos a diferença dos poderes do Shenlong Verde para o Shenlong Dourado. Mesmo assim, por mais que os Dragões Celestiais de Dragon Ball tenham poderes incríveis de criação e ressurreição, talvez isso não se aplique ao poder de combate e ao poder de fogo também. Se a gente for olhar por esse lado, não é nada absurdo imaginar que o Jiren ou o Bills, por exemplo, sejam mais poderosos que o Super Shenlong. Afinal, são poderes que se aplicam de formas diferentes. Enquanto o Bills e o Jiren estão para seres com poder de destruição e guerra, o Super Shenlong está somente para a criação e a geração de matéria no geral. Tudo bem que ficaria uma dúvida no ar. Quem é mais poderoso, afinal? Agora vai ficar a seu critério essa resposta. Porém, se o Jiren pode exceder o poder de deuses da destruição, isso não deve deixar ele tão distante assim do Super Shenlong. Como eu já disse, são poderes de alta escala, porém com atribuições muito diferentes. Terceiro ponto. Apesar do Jiren ser um guerreiro lendário e conhecido por todos os seres mais poderosos, de repente a presença dele seja ocultada com a ajuda do Vermouth e do Kaioshin do Universo 11. Notem que quando Toppo falou sobre o Jiren com Dispo, o personagem foi mostrado meditando em um local que parecia ser algo reservado. Talvez até o torneio do poder, o Jiren fosse tido apenas como uma lenda mesmo. Um mortal que poderia vencer até mesmo os deuses. Isso pareceria mentira para alguém soberbo como Zamasu. Um cara que tinha ódio de qualquer ser mortal. E que acreditava somente que os deuses tinham poderes absoluto e o direito de viver. E também, apesar do Jiren fazer parte da Tropa Orgulho, pode ser que toda a sua atuação como herói no seu planeta tenha sido sempre muito discreta. Onde ele evitasse aparecer e mostrar a sua identidade. Procurando sempre se manter no sigilo ao máximo por questões pessoais. O objetivo do Jiren nunca foi a fama, mas sim alcançar altos níveis de poder. Então meus amigos, por todas essas questões que eu falei com vocês agora, por alguma delas pode ter sido o motivo no qual o Zamasu não achou o Jiren ou nunca ouviu falar dele. Ou, ainda que tivesse alguma informação sobre o lendário guerreiro, ele não conseguiria o desejo de trocar de corpo com ele. Agora, fiquem aí com o Maicon Otaku que ele vai explicar pra vocês o que teria acontecido se o Zamasu tivesse conseguido trocar de corpo com o Jiren. Valeu Otaku, agora é contigo garoto, fui! Agora pessoal, eu vou explicar o que teria acontecido se o Zamasu tivesse trocado de corpo com o Jiren ao invés de Goku, ok? Então prestem atenção. Bom, na minha visão, se o Zamasu tivesse trocado de corpo com o Jiren, ele poderia ter derrotado os Guerreiros Z, ou talvez não. Eu vou explicar o porquê disso. Sabemos que o Zamasu trocou de corpo com o Goku, um Saiyajin incrivelmente poderoso do Universo 7. E sabemos que os Saiyajins têm a capacidade de aumentar os seus poderes cada vez mais. Ou seja, a cada luta que passa, eles ficam ainda mais fortes. Portanto, podemos dizer que o Zamasu, após possuir o corpo de Goku, possuía um poder ilimitado. No entanto, sabemos que ele teve trabalho para dominar todo o poder de Goku, já que ele não obteve o corpo de Goku com todo o seu poder, não. Ele teve que passar por vários e vários processos até atingir um poder divino. No caso, o Super Saiyajin Rose. E isso a gente pode perceber no início da saga. Goku Black, na sua luta contra Trunks do futuro e Goku no começo do arco, não podia se transformar nem mesmo em Super Saiyajin. Ele tinha apenas o modo base de Goku. Porém, apenas o seu modo base já era o suficiente para lutar contra Goku em Super Saiyajin 2 de igual para igual. Vamos lá, guerreiro mais forte da grande raça guerreira. Mostre-me mais do seu poder. Mas enfim, pessoal, a dúvida que eu deixo para vocês é... Se Zamasu tivesse trocado de corpo com Jiren, ele conseguiria dominar todo o poder dele tão rápido? Eu sinceramente acho bem difícil que isso tivesse acontecido. Na minha visão, aconteceria o que aconteceu com Ginyu quando trocou de corpo com Goku. Por mais que ele tivesse o corpo dele, não possuía o poder total de Goku. Na verdade, ele tinha apenas 5 mil de poder de luta. E claro que Goku tinha 180 mil. Ou seja, Ginyu não tinha nem 5% do poder total de Goku. Então, pessoal, mesmo que Zamasu trocasse de corpo com Jiren, ele não iria conseguir dominar o seu poder. Poderia até dominar, mas isso iria demorar vários e vários anos para isso acontecer. E até isso funcionar, Trunks do futuro já teria derrotado Jiren. Ou melhor, Zamasu no corpo de Jiren. Portanto, pessoal, essa daqui é a minha visão caso Zamasu tivesse trocado de corpo com Jiren. Por mais que Jiren seja muito poderoso, Zamasu não iria conseguir dominar o poder total dele tão rapidamente. Isso poderia demorar vários e vários anos. Mas até isso acontecer, Trunks do futuro já teria acabado com o Zamasu no corpo de Jiren. Ok, pessoal? Então, essa daqui é a minha opinião. E, bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês curtiram, mano, não esqueça de deixar o like, que é muito importante. Aproveita e passa lá no canal do Oliver Noronha, que fez parte do vídeo. Vai lá e se inscreve no canal do cara, que é muito foda. E também passe no meu Instagram. Vai lá e me siga, mano. É muito importante. Eu tô postando todo dia lá meu dia a dia. É o primeiro link da descrição. Segue lá, Michael042, ok? E, mano, é basicamente isso. Fui e até a próxima, pessoal. Tchau! 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 Tchau!